Hoje dia 4 de março de 2024, a carta do dia para essa nossa segunda-feira é esta carta aqui, a carta 3 de ouro. Nesse vídeo a gente vai ter mais uma abrangência, vamos conversar um pouquinho mais sobre o jogo que apareceu para o dia de hoje. Para o dia de hoje, infelizmente, a carta veio no formato negativo, ou seja, ela veio invertida. No jogo completo, ela mostra mais uma objetividade hoje no dia na questão sentimental. Falando sobre a carta, a gente conversando sobre a carta como ela, como um todo, tem pessoas que falam que tem aqui um casal batizando um filho, aqui segurando o seu filho, opa, para cá, e aqui seria um padre, ou algum religioso, batizando uma criança numa capela bem linda. Mas, na verdade, não é isso. Aqui não é um padre, aqui é um pedreiro construindo ou reformando uma igreja, uma capela ou algo dessa forma. E aonde o pessoal acha que é uma criança, na verdade, são os projetos para a reforma ou a construção desta capela. Essa carta simboliza e mostra muito o trabalho em grupo, tá? Ela anseia muito nisso, de pegar e falar que hoje é um dia para você trabalhar em grupo, para você delegar certas funções para outras pessoas, para você confiar em outras pessoas também. Mas, como a gente verifica essa carta hoje no formato negativo, podemos falar que hoje é um momento que vai aparecer muita falta de trabalho em equipe, muita apatia, conflito interno no seu trabalho, pode ocorrer também problemas de ego, aquele momento que você vai distanciar da outra pessoa, se achando melhor do que a outra pessoa, né? Momento também de muita desmotivação. Você pegando e falando assim, nossa, meu trabalho não está dando em nada, não vai caminhar. Então você fica mesmo desmotivado. E também aparece aquele senso de competição interno no seu trabalho, sendo que essa competição não é uma competição saudável. Você, quando está no trabalho, você tem um pouco de competição interna, é muito bom para a produtividade, né? Para você poder pegar e melhorar as coisas da sua empresa. Mas, desde que seja algo saudável. Aquela competição, que é um querendo passar a perna no outro, colocar um para baixo, aí não é uma competição boa. Mas, como a gente já havia falado, essa carta está vindo muito nesse dia de hoje, no dia 4 de março de 2024, falando sobre a parte sentimental. Para você que está em relacionamento, mostra que as coisas não estão funcionando muito bem e não devem funcionar muito bem no dia de hoje, no seu relacionamento, acontecendo muitas intrigas, brigas por pequenas coisas, discussões por coisas que você poderia ter relevado, coisas que não tem o porquê de ter discussões, coisas de qualquer um casal. Mas, vem aquele sentimento dentro de que, será que esse caminho mesmo, será que eu não poderia estar sozinha, eu não poderia estar trilhando o meu caminho de uma forma mais solo, vamos colocar dessa forma? Então, você vai pegar e tentar quebrar essa união, né? Pelo menos em pensamento, essa união no relacionamento que você está tendo. Se você está fora de relacionamento, você não está em relacionamento, mostra que você está totalmente fora de motivações para começar ou desenvolver qualquer tipo de relacionamento. Você vai chegar ao momento, hoje vai falar assim, não é legal eu pegar e começar um namoro, ou até mesmo um noivado, não é um momento muito bom. Você vai se sentir muito desmotivada. E até mesmo pessoas que podem aparecer no seu caminho, você vai querer dispensar. Não só você querendo dispensar, mas você, pelo natural, você vai botar aquela repulsa, vai fazer aquela pessoa ir para longe de você, porque você não vai estar num bom dia para pegar e estar em comunhão com outra pessoa. Mostra também, através dessa carta, como eu falei, na parte sentimental, mas mostra também na parte pessoal, você pegando e se afastando de muitas pessoas, você não querendo pegar e ter o contato ou convívio com outras pessoas no dia de hoje. Hoje, o dia, infelizmente, vai ser um dia, abre aspas, um tanto egoísta, você tentando ficar um pouquinho mais sozinha, resolver tudo de uma forma mais solitária. Então, calma nesse dia de hoje. As cartas, como hoje, estão negativas. Amanhã, com certeza, devem estar positivas. Uma ótima segunda-feira, um ótimo princípio de semana.